Terminam hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Para participar, o aluno deve ter feito o Enem, alcançado média igual ou superior a 450 pontos, além de não ter tirado zero na redação. O resultado do FIES sai no dia 26 de fevereiro e todos os detalhes estão no site.